Após Round 6 série My Name e a nova aposta coreana da Netflix. Se você gosta dos nossos vídeos não se esqueça de ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixe seu like também, para o YouTube saber que você está gostando do nosso conteúdo. Que Round 6 é um sucesso absoluto na Netflix, não há dúvidas. Mas, como continuar com esse barulho ao redor da produção se a ideia é ter apenas uma temporada? O serviço de streaming, na busca de embarcar nesse sucesso inesperado, talvez tenha encontrado uma boa substituta em My Name série coreana de oito episódios já disponível na plataforma. A produção, mesmo que requintada visualmente, não tem um apelo pop de Round 6 nada de batatinha frita 1, 2, 3, ou do figurino que, em um mundo pós-pandemia, poderia ser usado como fantasia de carnaval. Ainda assim, são muitos os atributos de My Name que colocam a série em destaque dentro do catálogo e justificam a subida rápida ao top 10 do serviço. No centro da história, acompanhamos Jeevoo, Anseo He, uma jovem que sofre bullying na escola e que sempre precisa ser escoltada por policiais e seguranças por conta do sumiço do pai mafioso, Don Won, o Won Kyung Ho. A partir daí, My Name vai colocando o espectador dentro de sua rotina que parece não avançar. Vive à espera de notícias do pai. E é neste ponto que a série mostra a que veio, mata Don Won sem piedade, com a filha incapaz de ajudá-lo, dando o pontapé na busca por vingança da personagem. É uma escalada visual e narrativa que deve prender até mesmo quem gostou de Round 6, mas não tinha experimentado outras produções coreanas como A Vilã ou Tempo de Cass. Destaques de My Name. No desenrolar dessa história, de tom policial, mas com doses de suspense e ação, fica evidente o que a faz ser tão interessante a ponto de ser chamada por aí de substituta de Round 6. A começar pelo roteiro esperto de Kim Beada que, apesar de abraçar o novelesco da coisa, sabe como colocar as reviravoltas de maneira natural dentro dessa história. Afinal, não há um exagero na quantidade de mudanças de ritmo ou de rumo da história. Tudo acaba soando como se fizesse realmente parte daquele mundo de Givou. A trama não fica inerte, parada, com a história de Beada trazendo mudanças que fazem sentido e colocando os personagens em movimento. Em My Name nada é estático. Tudo muda. Muito dessa naturalidade também vem do elenco, principalmente de Ansel He, da série The World of the Married. A atriz consegue entregar uma performance em tela que traz não apenas a necessária disposição física da personagem, como também um arco dramático que vai muito além do esperado. A transformação em seu olhar, na atitude e nos gestos. Agora com os bons números de Round 6, assim como a performance interessante de My Name, esse investimento em histórias sul-coreanas deve ganhar um incremento, e quem sabe, acompanhar de vez o boom da Coreia do Sul nos cinemas, para além das fronteiras digitais da Netflix, com filmes como Parasita, Invasão, Zumbi e O Hospedeiro, dentre outros. Há público, há qualidade de produção, há boas histórias sendo contadas. Com isso, dá para arriscar dizer que My Name é apenas a ponta do iceberg de um movimento que não deve parar mais depois de Round 6. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever. Jesus ama vocês!